Praising At嫁 Namo Namo per paaya Ishes S ama deixar Paaya O café pra tahan em mim Acaba and a paaya Vai no neem Não me perda, não me perda, não eu não me perda Devo que você, tudo bem, você me perda Não me perda, não me perda, não me perda Devemos, não me perda não, não me perda Vamos ler a reação, vamos lá, onde está? Tira meira sofr, reha ai joo puzar, maza ta ane ai, tohna ki ja veda Tira meira sofr, reha ai joo puzar, maza ta ane ai, tohna ki ja veda Oh, safra te ane ki ya, both parishaniyan, kadhe karhe tu, kadhe mai karu na daaniyan Safra te ane ki ya, both parishaniyan, kadhe karhe tu, kadhe mai karu na daaniyan Evi ka hi saamda, vichni ka haniyan, yaabhe firi honne ki ya, chhuti ya nishaniyan Tira meira sofr, reha ai joo puzar, maza ta ane ai, tohna ki ja veda Tira meira sofr, reha ai joo puzar, maza ta ane ai, tohna ki ja veda Oh, my baby, give me what you want Oh, my baby, give me what you want Oh, my baby, give me what you want Dekhande saadde vallee, ratanee yor shunayayana, chanatare re, sabja lye Maike, maike, dhe palwe, dekhande saadde vallee, ratanee yor shunayayana, chanatare re, sabja lye Daanye laagiyan, teree meri roo dhe, vichwa asa hovay Kam tere, naad te tere, naad hii merah haasha hovay Dota naad hii merah, tere, naad hii merah haasha hovay Tira joo rasita, merah urasita, khuda da vasita, nao jayi tere, terea merah safr Dekhande saadde vallee, ratanee yor shunayayana, chanatare re, sabja lye Tira, naad hii merah safr Dekhande saadde vallee, ratanee yor shunayayana, chanatare re, sabja lye Tira, naad hii merah safr